Pessoal, eu separei mais alguns assuntos para vocês aqui, que é importante que vocês anotem sobre perícia veicular. Primeiro, gente, quais são as bases legais ou a legislação que corresponde a tudo isso que nós estamos falando? É o Código Penal, pessoal. Código Penal. Artigo 155, 157 e 180. E também podemos colocar o 311, que é exclusivamente para adulteração de veículos. Então, repetindo, 155, que é subtrair, bem móvel, né? 157, que é roubo, claro. 180, que é ocultar coisa roubada. Tá certo? Eu sei, dói os olhos aí, né, Isa? Eu sei, dói os olhos, eu sei. Eu conheço a Isa, não é? Adoro. 311, adulterar veículos. Isso dá reclusão de 3 a 6 anos, pessoal. Tá? Bom, pessoal, o que é importante ressaltar também aqui a todos vocês, né? Dentro dessa prática de perito. Primeira coisa. Primeira coisa, gente. O perito, o objetivo dele é dar segurança àquele veículo que está sendo avaliado. E aí você tem vários elementos. E a principal dica que eu dou a vocês é ver o manual do proprietário. Porque ali ele informa onde está o chassi, número de motor, e se tiver, obviamente, números correlatos também daquele modelo específico. Como, por exemplo, gente, cinto de segurança. A gente já faz isso daqui a pouquinho. Você vai poder também ver o odômetro, a quantidade, obviamente, de quilometragem com as remisões que foram feitas. E, principalmente, o desgaste do carro. Pessoal, vamos imaginar que você vai comprar um carro e ele está com 15 mil original. 15 mil quilômetros rodados. 10 mil rodados. E você olha o pedal deste carro, do freio ou do acelerador. Tá gasto. Você olha os pneus. Ele está muito mais gasto de um lado do que para outro. Necessariamente, meus caros amigos, você vai olhar o próprio banco. Se ele está desgastado ou não, o tecido do banco, o veículo. São algumas dicas que a gente passa a vocês. Agora, se você quer saber se o odômetro foi adulterado da grande maioria dos carros. Veja se no painel... Veja se no painel... Imagina o curso, então, né, Vanessa? Se isso aqui é uma aula que a gente fala isso, imagina o curso, né? Presta atenção, gente, no painel do carro. Entra no bendito carro, meu filho. Você vai comprar? E olha o painel. Vê se tem marcas no painel. Porque quando tem adulteração, meu querido amigo, é no painel que o pessoal deixa marcas. E não adianta. Ah, é um especialista que trabalhou na Toyota há tantos tempos, não sei o quê. Vai deixar alguma coisa. Aí, depois, ele vai tentar enfeitar o pavão. Termo técnico, termo usual, né? Vai enfeitar o pavão. Vai deixar o pavão bonito, né? Mas deixa marcas na hora que saca. Perfeito? Isso é muito importante. Bom, então, a primeira coisa que você vê, gente, o veículo é, antes, analisar a documentação dele. Busca, obviamente, todos os dados que você possa trazer daquele carro, com o número de placa e chassi. Talvez ele te dê muita informação. E, obviamente, as informações do fabricante daquele carro. Que vai te dar muitas dicas sobre ele. Pô, esse modelo tinha uma chave de seta e, acima, tinha a chave do controle do piloto automático. E esse carro não tem. Ou trocaram toda essa parte central aqui, tá certo? do volante. Ou foi colocado um chassi nesse carro do modelo inferior. Essas são as análises que a gente faz. Tá? Outra coisa importante, pessoal. Professor, e quando eu sentar para ver um veículo? O que eu vou precisar, professor? Vamos lá. Vocês adoram me perguntar, né? Quais materiais que eu preciso para trabalhar como perito? Gente, primeira coisa. Vocês viram que aquela entrevista que eu fui dar no SBT, o tio Gleib estava usando um jaleco. Tá vendo? E eu gosto de jaleco branco. Eu gosto sempre. Não sou médico, mas eu gosto de jaleco. Leve um jaleco desse, meu cara. Para você entrar no carro que não é teu. Então, respeito que você tem à pessoa. Perfeito, gente? É um respeito que você tem. Então, use uma roupa apropriada para entrar no carro da pessoa. Não importa se é um carro adulterado ou não, um carro novo, um carro velho. É uma questão de respeito. Como a gente pede licença para entrar num carro que não é nosso. Ontem, eu tive o prazer de almoçar com o tio Rodrigo. A gente foi na Câmara Municipal. Estivemos com o vereador Paulo Frange. E o tio Rodrigo me deu uma carona até a Câmara. E eu, claro, pedi licença para entrar no carro dele. E olha que eu tenho uma baita de uma intimidade com o tio Rodrigo. Poderia ir deitado no banco de entrada do carro dele. Mas eu pedi licença para entrar no carro do tio. Por quê? Pessoal precisa de respeito. Então, é a mesma coisa quando a gente for fazer uma tarefa. Tudo bem? Segundo, gente, use luvas. Porque muitas vezes você vai mexer em partes do carro, então, para não danificá-lo. Perfeito? Então, primeira coisa, você tem que estar, a princípio, com jaleco e com luvas. Importante isso. Pessoal precisa de respeito. A princípio, com jaleco e com jaleco.